por muito mais abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar Aleluia, Ele é o Deus de grande, grande, grande abundância e Ele suprirá nas nossas vidas é muito acima daquilo que nós alguma vez pensamos Ele tem suprimento para cada um de nós Aleluia, não há razão, escuta bem, não há razão para que o mundo possa viver em pobreza não há razão para que o mundo viva em miséria, em tragédia, em sufoco, não há razão quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo com capacidade para suprir para todas as necessidades o mundo tem capacidade para isso nós ficamos a pensar, as pessoas ficam a pensar que o mundo está super lutado oh meus irmãos, quando nós andamos, quando nós viajamos o mundo ainda está despovoado escute bem, a terra está despovoada há tanto espaço nesta terra para ser povoada tanto, tanto, tanto há tanta coisa, tanto lugar nesta terra ainda para ser descoberto e esta terra ainda tem tanta coisa boa para ser extraído dela para trazer provisão à humanidade somente nós temos que buscar a Deus estar na presença de Deus querer em Deus, confiar em Deus esperar em Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós nesta manhã eu gostava de alertar a igreja desafiar a igreja a crer num Deus que supra todas as nossas necessidades Ele é um Deus grande Ele é um Deus glorioso olha, Ele é um Deus que tem muito mais para nos dar não apenas para suprir Ele é o Deus que supra e logo mais Ele derrama toda a sua abundância sobre as nossas vidas nós estamos a adorar a Deus dizendo, tu suprirás, tu suprirás, tu suprirás escute, Ele já supriu em Cristo Jesus, Ele já supriu para todas as nossas necessidades nós já fomos abençoados aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como é que não nos dará também com Ele todas as coisas todas as coisas todas, todas todas as coisas ouça bem é todas as coisas não está a falar da bênção espiritual não está a falar de dons espirituais está a falar de todas as coisas fala de carros fala de roupas fala de casas fala de sapatos fala de todas as coisas diga comigo coisas 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 com Jesus Ele nos dá todas as coisas aleluia aleluia nesta manhã nós temos todos os bens espirituais nós já fomos abençoados com todos os bens espirituais mas também já fomos abençoados com todas as coisas não há motivo ouça bem não há motivo para que o mundo viva em pobreza para que o mundo viva em agonia milhões e milhões de pessoas no dia que se chama hoje morrerão de fome neste momento há milhões de pessoas a morrer de fome num planeta incrivelmente abençoado escute bem num planeta incrivelmente abençoado há pessoas a morrer de fome há mães frustradas no dia de hoje por trazerem à luz as suas crianças os seus bebês e não trazerem esperança para essas crianças e não trazerem esperança para esses bebês há pais que estão verdadeiramente angustiados zangados consigo mesmos porque eles olham para as suas vidas e eles veem improdutividade nas suas vidas mas nesta manhã eu quero declarar aqui neste lugar e quero fazer uma declaração e espero que a igreja se junte a mim o nosso Deus é o Deus que já venceu esta tragédia da pobreza ele já venceu esta tragédia esta maldição já foi vencida já foi quebrada já foi anulada na pessoa bendita de Cristo Jesus aleluia aleluia e nós bem podemos glorificar o seu nome porque agora nós estamos em Cristo diga comigo eu estou em Cristo mais uma vez eu estou em Cristo então na nossa vida ou isso é bem na nossa vida não há lugar à miséria não há lugar à pobreza não há lugar à escassez não há lugar à falta de coisa alguma de coisa alguma ele é o nosso pastor ou isso é bem ele é o nosso pastor e porque ele é o nosso pastor nós temos a bastança nós temos fartura de todas as coisas e então é nossa missão chegarmos até aqueles que não têm esta fartura e esta abastança e apresentar a eles aquele que é o Senhor de todas as coisas vamos chegar até eles vamos levar este Deus grandioso este Deus glorioso este Deus de toda a bastança e levá-lo até estas pessoas há instruções que ele nos dá escute bem há instruções que ele nos dá para que toda a sua abastança venha até a nossa vida ele dá instruções muito claras na sua palavra pois nós sabemos que é na sua presença que há delícias é na sua presença que há riquezas é na sua presença que há a bastança é na sua presença que a debilidade a pobreza a miséria a fraqueza humana desaparecem é na sua presença e ele dá-nos instruções ele diz para nós trazermos a sua presença de acordo com a prosperidade que ele nos dá ele diz para nós trazermos ao lugar que ele nos indica aquilo que ele determina no livro de Deuteronômio capítulo 12 versículo 11 diz para nós trazermos ao lugar que ele nos indica os nossos sacrifícios as nossas ofertas os nossos dízimos as nossas primícias ouça e diz Deus livra-te livra-te de trazeres a qualquer outro lugar aquilo que a mim pertence livra-te vamos abrir vamos abrir nossa Bíblia Deuteronômio capítulo 12 verso 11 diz assim então ao lugar que escolher o Senhor vosso Deus a fim de nele fazer habitar o seu nome uau Deus escolhe um lugar e nesse lugar Deus faz habitar o seu nome para lá trareis tudo que vos ordeno os vossos holocaustos os vossos sacrifícios os vossos dízimos as vossas ofertas especiais e todas as vossas dádivas escolhidas que votares ao Senhor e ali vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus o tempo de nós consagrarmos a Deus é um tempo de alegria porque quando nós estamos a consagrar a Deus no lugar que Deus escolheu ouça bem Deus está nesse lugar o seu nome habita nesse lugar e na sua presença alegria ouça não é um sacrifício não é um frete não é uma obrigação é um tempo de alegria é um tempo de entusiasmo ali vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus e veja bem vós vossos filhos vossas filhas vossos escravos vossas escravas bem como Levita que mora dentro das vossas cidades que não recebeu nem parte nem herança convosco e agora preste bem guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo o lugar que vires quantas pessoas há que deixam de consagrar a Deus e aquilo que devia ser consagrado a Deus é consagrado noutros lugares é consagrado para pagar uma renda é consagrado para pagar a eletricidade é consagrado para beber o café é consagrado para uma refeição guarda-te diz Deus mas alegra-te para consagrar no lugar que Deus indica alegra-te para consagrar no lugar onde está o nome do Senhor alegra-te e quando fazes isso aleluia o nome do Senhor que está nesse lugar a presença do Senhor que está nesse lugar encherá a tua vida e ele ouça bem e ele que vela pelo seu nome que vela pela sua palavra ele trará a abundância da terra e consagrará essa abundância da terra e colocará nas tuas mãos se obedeceres comerás o melhor comerás as riquezas desta terra não há razão ouça bem não há razão para viver em pobreza não há razão para viver em miséria não há razão para viver em escassez vamos obedecer a instrução de Deus vamos seguir a instrução de Deus e nós viveremos em abundância e seremos instrumento nas mãos de Deus para trazer essa abundância a este mundo caído que nada sabe nada conhece que vive em crise mas nós somos chamados por Deus para ser a geração eleita por Deus e este mundo e este mundo olhará para nós e dirá verdadeiramente este chão a semente bendita do Senhor aleluia diga comigo a semente bendita mais uma vez semente bendita mais uma vez a semente bendita do Senhor nós somos benditos amém vamos glorificar a Deus com este cor e este é o tempo de nós consagrarmos primícias dízimos ofertas aquilo que temos votado a Deus vamos consagrar neste momento o nome do Senhor é exaltado neste lugar o nome do Senhor é engrandecido neste lugar e vamos alegrar-nos nesta manhã para glorificar exaltar o Seu nome